É, galera, não é só no Brasil que o trem tá apertado, não, hein? É, pra vocês que achavam que não tinha disso na Europa, olha ali. Quilondros, ó, neguinho, vai que nem sardinha. Neguinho ficou de fora ali no Arai de Pico, mano. Diz aí, agora fica falando mal do Rio de Janeiro, Vick. Lá em Porto Alegre, o trem Zub todo zoado lá. Todo zoado, do trem dos gaúchos lá. Fazendo caminho no mercado público Novo Hamburgo, tá achando que é? É, na Europa não tem isso, não. A Craig viaja sentada na Europa. É, Craig. A Craig viaja ainda bem, também. Ó, abriu agora a porta. Só tem até um Japinha lá que não quer entrar. O Japinha entrou agora? Ó, vão entrar pela janela, eu tô vendo. Vai ser, vai, ó, aí, ó, cheião. Enfim, a gente tá aqui esperando o nosso trem pra Richmond. E a gente vai descer em Gunnersburg. Gunnersburg. Fala alguma curiosidade sobre Gunnersburg, antes que eu me aborreça. O Rio Tames passa lá. O Rio Tames passa lá. E Cláudia... Cláudia. Até eu tô invertendo os nomes agora. E Carla tá procurando um Wi-Fi. Wi-Fi. Achou? Acho que sim. E o nosso trem vai demorar exatos... Três minutos. Não, pera. É dois minutos. E acredite, ele vai chegar em dois minutos. É. E agora tchau. Tchau.